Você me dispensa da leitura do relatório Uma vez que a pessoa se encontra nos alvos Sem objeção, Excelência Pois não, então, senhora Presidente, devolvo a palavra Obrigada, desembargador Eduardo Costa Fava E eu passo a palavra ao doutor Alexandre Lima da Silva Para a sua sustentação oral Doutor Alexandre, Vossa Excelência, tem a palavra Muito obrigado, Excelência Inicialmente, salvações de estilos aos membros Dessa segunda Câmara Criminal A qual saúdo inicialmente na pessoa De seu presidente, a doutora Vangia Fontelero Estendo também ao relator O seu doutor Eduardo Costa Fava Doutor Sérgio Parente Doutor Benedito Hélder Ibiapina Procurador de Justiça, doutor Sávio Amorim A doutora Lígia Soares, como defensora pública Aos servidores Que nos bastidores fazem essa Câmara Funcionar de uma forma ágil e célere Saúde na pessoa da doutora Ana Amélia Feitosa Pessoa sempre afável e prestativa No seu mistério em ajudar-nos Como eterno pedinte A presente apelação Trata-se do processo Número 025-4201-15-2020-806-1000 Ao contrário Em que o apelante O Yuri Xavier Ele se resignou Da decisão proferida Pelo órgão de primeiro grau Atuante na vara de delitos De organização criminosa Que o apenou Pela infração ao artigo 2º Parágrafo 2º da lei 12.850-13 Nesse caso Ele é peculiar Porque desde o início A defesa tentou mostrar Que houve irregularidades Que tornam Que maculam O processo No presente caso É E será sempre A extração De dados De aparelhos celulares Inicialmente Quero chamar a atenção Que o processo Ele se inicia Quando policiais Lotados Lá Na cidade de Ilha No Rio do Norte Utilizando de um ardil Prenderam A pessoa de Renato Ferreira De Lima E Dizendo-lhe que Contra este Existia um mandado Prisional Ele foi Conduzido até Russas Em Russas Verificaram Que Que o suposto Mandado Estava vencido Mas Aprenderam O seu Aparelho celular Isso no dia 22 de setembro De 2020 O que acontece Depois É que Mexeram Nesse aparelho Nunca foi feito Nunca foi realizado Nenhuma Extração de dados Legal Desse aparelho Do Renato E no dia 24 de setembro Policiais Do BOP Que Tem uma missão São treinados Para atuarem Em certas Ações Eles Cumprindo Ordens Da Assint Que seria Uma assessoria De inteligência Da polícia militar Foram Até a casa Do Yuri Xavier Antes Das seis horas Da manhã E ali Adentraram Sem o consentimento Da sua mãe E o prenderam Pronto Essa é a história Do que aconteceu O que chama Atenção É que Depois da prisão Do Yuri No dia 24 De setembro De 2020 Tanto O Yuri Existe uma declaração Que ele permite A extração de dados Assim como O Renato Também O seu aparelho Que está prendido No dia 22 de setembro Somente No dia 24 Ele assina Uma declaração De que poderia Acessar os dados Do seu aparelho Então O aparelho Do Renato O aparelho Do Yuri Por Esse Lato de tempo Do dia 24 Ficaram À disposição Dos policiais Militares E por que Que estes Já que estavam Com o aparelho Já que tinha sido Já Feito a extração De forma Ilegal Por que Que eles não Cometeram Não enviaram Para a autoridade Competente Para apurar Para investigar E prender Se existia Essa existência Da possibilidade De estar se planejando A morte De um policial No caso Seria Os delegados A DHPP Em Fortaleza Né Mas nem mesmo Isso foi feito Não Eles foram Prenderam Né Depois levaram Para a DHPP E no final Eles foram Denunciados Pelo crime De organização Criminosa É lógico Não houve Uma investigação E até hoje Paira dúvidas Sobre A legalidade Dos atos Praticados Pelos policiais Militares Que estiveram Na casa Do apelante De que adianta Nós Advogados Chegarmos E falarmos Da obediência Da carta magna Ao devido Processo legal Né Do indúbio Pro réu Que a casa É asilo Inviolável Se comumente Esses direitos Eles são Violados Por tais Policiais Como Asegurar O devido Processo legal Se Ele Está maculado Desde A sua Origem O que Leva a polícia Militar Do estado Ceará Fazer atos Investigatórios Mentir Ou Criar Um ardil Aprender Alguém Para ter Acesso Ao seu Telefone Por que Que esse Telefone Que foi Aprendido Não foi Enviado Para Aperforce Para Poder ser Feito A extração De forma Legal E observe Excelência Que as Folhas 287 A prova A prova Cabal Da forma Irregular Da extração De dados É que Todos Os dados Foram Extraídos De um HD Externo Os aparelhos Foram Apreendidos Mas A extração De dados É desse Aparelho A defesa Não vai Se Prologar Muito Porque A tese Que nós Argumentamos Desde o Início É a Nulidade Da prova Que foi Apresentada Bem como A violação De domicílio Por parte Dos policiais Que interrogados Por ocasião Em juízo Não souberam Dizer Que horas Chegaram Quem foi Que ordenou A ida Desses policiais A casa Do apelante Depois A defesa Teve contra si O cessamento De defesa Já que as dirigentes Que foram solicitadas Não foram deferidas Por aquele juízo Que poderiam Explicar Porque as viaturas Possuem Aparelho De localização GPS Que diria Em tempo real Que horas Eles saíram Que horas Chegaram Em tal local E por quanto Tempo Eles ficaram No local Na casa Do apelante E sobre A violação Do domicílio Uma das testemunhas Eu acho Que é o policial militar Janilson Ele fala Em juízo Que ele Não soube Dizer Se teria Ocorrido A permissão Para adentrar O imóvel Então A defesa Se despede Solicitando Que seja Se faz justiça Absolvendo O IUR Por ausência De provas Que as provas São ilícitas Ou Peço Que seja Aplicado O direito E aplicando O direito É a nulidade Absoluta Das provas Produzidas Lá no início Da fase Inquisitorial É o que requer Excelências Muito obrigado Obrigada Doutor Alexandre E eu passo A palavra Ao Ministério Público Na pessoa Doutor Sávio Amorim Eu cumprimento O doutor Alexandre Lima Pela Brilhante Atuação E ao mesmo tempo Sinto-me À vontade Em poder Ratificar Integralmente O parecer Do Ministério Público De segundo grau Tão bem elaborado E aí Ressalto Da lávra Da eminente procuradora Experimentada Doutora Maria José Marinho Da Conselho Parecer longo O qual Ela abrangeu Na sua manifestação Todas as teses Enfocadas Pelos apelantes Tão bem representados Pelo doutor Alexandre Diante disso Excelência Apoiado Integralmente Neste parecer Repito Tenso Bem elaborado Robusto Eu Requeiro A vossas excelências Que seja Improvido O apelo Obrigada Doutor Sávio E eu devolvo a palavra Ao relator Desembargador Eduardo Desconcentrado Obrigado 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 Senhora Presidente Quero meus Cumprimentos Parabéns Também Tanto Doutor Alexandre Lima Da Silva Como Doutor Domingos Sávio Pelas Brilhantes Tentações Como Dito É um processo Complexo São quatro Apelantes Aqui Eu Com relação Ao cliente Doutor Alexandre Que é o doutor Que é o Yuri de Oliveira Xavier Eu estou Firmando Compreensão De que Não Há elementos Para acolhimento Da tese Defensiva Estou Rejeitando As preliminares Tanto apresentada Pelo citado Hel Enquanto Também Pelos Demais É Pegando Também O direito De recorrer Em liberdade E Estou Estou Conhecendo Os recursos Desprovendo O do Yuri de Oliveira Xavier E Dando Provimento Parcial Aos Recursos Interpostos Renato Ferreira Lima Tamires Cavalcante Martins Leandro Ferreira De Freitas Para Redimensionar A pena As penas Privativas De liberdades Que lhes Foram Rogadas Para o Patamar De quatro Anos Seis Meses De reclusão Somadas Ao pagamento De quinze Dias Múlta E de ofício Redimensionando O regime Inicial De cumprimento Na pena Para o Sema Aberto No mais Proponho A manutenção Integral Da sentença Dos demais Termos Então Pedindo As respeitosas Venhas Ao doutor Alexandre Sem antes Mais uma vez Parabenizado Pelo esforço Mercúlio Da tribuna Procedo A leitura Do projeto Ementa E me Coloca A inteira Discussão Dos meus Pares Para eventuais Esclarecimentos Se assim Entender Necessário Pela Ação Penal E processo Penal Delito De integrar Organização Criminosa Armada Artigo 2º Parágrafo 2º Da lei 12 850 2003 Recursos Defensivos 1 Préliminares Arguida Pelo réu Yuri de Oliveira 1.1 Nulidade Processual Ação Policial Ingresso Domiciliar Sem Mandado Judicial Violação De domicílio Inocorrência Existência Justa Causa Crime Permanente Informações Do setor De inteligência Da polícia De que o apelante Estaria envolvido Em um planejamento Para atentar Contra a vida De um policial Militar Situação Flagrancial Demonstrada No desdobramento Dos fatos Dos fatos Desnecessidade De um mandato Judicial Licitude Das provas 1.2 Nulidade Processual Acesso Aos telefones Dos réus Iuri Renato Sem autorização Judicial Para acesso As mensagens De textos Celulares Apreendidos Bem como Para extração De dados Descabimento Acusados Renato E Uri Que ao ser Ouvidos Perante a Autoridade Policial Expressamente Franquearam Acesso As informações Contidas Em seus Respetivos Aparelhos Precedentes Colegiado Indeferidos Indeferidos De forma Fundamentada Juízo De conveniência E oportunidade 2.0 Para eliminar Direito De recorrer Liberdade Apelante Harmonia Com os elementos De provas Escolhidos Durante A persecute O criminis Sistema Do livre Convencimento Motivado Ou da Persuasão Racional Acervo Probatório Que autoriza A condenação 4.0 Dosimetria Pedido De redução Da pena Base Para o mínimo Legal Possibilidade Fundamentação Idônea Dos vetores Judiciais Reconhecimento Atenuante Da confissão Espontânea Para os réus Iuri Renato Posterior Retratação E juízo Precedentes Do STJ 5.0 Modificação De ofício Do regime Inicial De cumprimento De pena Para o semiaberto Nos termos Dos artigos 3359 Código Penal Brasileiro Recursos Conhecidos Sendo desprovido O do acusado Iuri E parcialmente Desprovidos Os dos réus Renato Tamires E Leandro É a proposta De voto Sra. Presidente Obrigada Desembargador Eduardo Costa Fava E votam Com vossa excelência Nessa apelação Os embargadores Helder E Sérgio Desembargador Benedito Helder Como vota Vossa excelência Pois não Excelência Eu acompanho O bem laçado O voto Do eminente Obrigada pela presença De vossa excelência Seja sempre muito bem-vindo E até uma próxima vez Se Deus assim nos permitir Encerramos A nossa pauta São 17 e 28 E julgamos 109 processos Nossa produção Mês passado Foi muito boa E acho que esse mês Não será diferente Eu tenho aqui Dois requerimentos Para fazer Um é um pedido É um Um Voto de pesar Pelo falecimento Do doutor Darival Brinjel De Olinda Que é Irmão Da doutora Edith E Sogro Do Doutor Do desembargador Everardo Então Se todos Concordarem Podemos fazer Um voto De todos nós De acordo De acordo Inclusive Acho que foi O desembargador Turval Escreveu Uma coisa muito bonita Hoje no Brinjel História muito bonita Eu conheci Pessoalmente Darival Tive a oportunidade Não através Do Everardo Mas através De um cunhado Meu Que os dois São diretores Da Da Unimed Ceará E Desde que eu conheci Passei a nutrir Por ele Os melhores sentimentos E Verificar A sua Atuação Sempre muito humana Tanto na vida Quanto profissionalmente Portanto Eu me senti Realmente Incentivada A fazer Tomar essa iniciativa Mas o voto Vai no nome De todos nós E o outro O voto Que eu peço É de parabéns Para a doutora Francilene Gomes De Brito Defensora pública Que assumirá Dia 10 Às 18 horas No auditório Hugo de Brito Machado Na sede Da OAB A Academia Cearense De Letras Jurídicas Ela Assumirá A presidência E eu peço Se todos concordarem Um voto De parabéns Para a doutora Francilene De acordo De acordo De acordo Então Alguém tem mais Algum requerimento Pois não Doutor Eu queria Fazer um requerimento A vossa excelência No sentido De emitir Aqui a câmara Obviamente Depois de submetida A apreciação Votos de pesar Em face Do falecimento Do jornalista Do cronista Alan Neto Figura que Tive a oportunidade De trabalhar com ele Quando eu Estudante de direito Era repórter Cobria também No futebol E trabalhei com ele No superlativo Programa do Alan O Alan Como era tão conhecido Como o príncipe O príncipe Do rádio E ele Que não era Somente Na atividade Ligado Não somente A parte do esporte Mas também Quantas notícias Ele deu Atinentes A justiça Ao tribunal Ao ministério Público Sempre Como ele dizia Em primeira mão Tinha uma coluna No jornal O povo aos domingos E por isso Eu requeiro A vossa excelência Com a apreciação Dos demais Membros Desta câmara A possibilidade De emitir Votos de pesar Muito bem lembrado Doutor Sávio E eu registro Aproveito para registrar Que o meu filho Durante um tempo Trabalhou com O Alan Neto Com o irmão dele O Sérgio Ponte Sérgio Ponte Na questão Meu filho é jornalista E Jornalista esportivo E ele Teve a oportunidade Realmente também De trabalhar com eles E meu filho Começando Eles deram muito Um evento Apoio Ao início da carreira Então eu submeto A De acordo Ao colegiado De acordo De acordo Então aprovado Os votos Algum requerimento mais? Não havendo mais nada A tratar Eu declaro Encerrada A encerrada A presente sessão Agradecendo A presença De todos Do Ministério Público Da Defensoria Da Polícia Militar Que está sempre aqui conosco Dos serventuários Tanto os nossos Assessores Tanto os que estão aqui Pessoalmente E os que estão virtualmente Se Deus quiser Até a próxima semana Um abraço A todos Foi rápido Dessa Dessa